E aí pessoal, como é que vocês estão? Ó, estou aqui na Jampa Imobiliária com uma super novidade que Eder da Jampa vai contar pra gente. Ó, ele tá aqui do meu lado. Eder, é verdade que existe um empreendimento promocional que todo mundo vai poder sair do aluguel? É verdade isso? É isso mesmo, Rosi. Boa tarde a você que nos assiste. É o residencial Vila Mariana, aqui no Melhor do Gás, com área de lazer completa, piscina adulto infantil, salão de jogos, academia, play crowd, quadra poliesportivo, ou seja, um empreendimento pra você e sua família morar bem, unidades em valor promocional, isso mesmo. Agora, Eder, me diga uma coisa, pra quem tá em casa agora e quer saber, ah, eu não posso ir até a imobiliária porque estou sem dinheiro ou meu carro quebrou, enfim. O que é que você pode fazer por essas pessoas? Somos uma empresa credenciada à Caixa Conômica Federal, a sua carta de crédito é feita na hora. Por conta da pandemia, o distanciamento, obedecendo as normas de vigilância sanitária, você pode enviar a sua documentação pelo WhatsApp e os nossos realizadores de sonhos irão dizer como foi a sua análise. Então, não perde tempo aqui, nós fazemos de tudo com praticidade, agilidade, para que você possa realizar o sonho na casa própria. Menina, então o negócio é bom demais. Olha, apartamento novo, no melhor do Geisel e ainda com preço promocional, só a jampa faz, né? É isso aí, apartamentos a partir de 140 mil no Geisel, não tem. Então, não deixa passar essa grande oportunidade de sair de vez do aluguel, de morar bem, você e sua família, porque não é só vender o apartamento, é tratar você e sua família da forma que vocês merecem. É isso, a Jampa sabe fazer muito bem, entra agora no arroba Jampa Imobiliária, são mais de 230 mil seguidores, de pessoas que acompanham o nosso trabalho, de pessoas felizes realizando o sonho e essa é a nossa maior recompensa. Porque com sonhos não se brinca, vem pra jampa!